Salve, salve, espero que você esteja bem. Quero falar rapidamente de uma coisa que é muito importante, e grande parte da esquerda não está falando sobre isso, pelo menos a meu ver como deveria. Nós da Luta em Movimento temos compromisso ético e político com esse tema. Qual seria? O limite institucional. Esse é o tema. As instituições têm seus limites, seja instituição política, esse sistema político que está aí, que é moderno, burguês e de classe, ele tem um limite que já está mais do que explícito, e toda instituição tem seu limite. Vamos lá? Vamos falar sobre isso, então. Eu quero usar o caso do Renato Freitas para falar sobre isso. Se você não sabe, o Renato Freitas é um político, um vereador de Curitiba, e ele foi caçado, o seu mandato foi caçado, e seus direitos políticos por vários anos foram caçados, ele não pode concorrer novamente. Por quê? Porque ele é negro. Essa é a questão. O racismo estrutural e institucional se mostra aqui muito explícito. E como que a gente percebe isso? Veja, a notícia da fórum aqui, Papa Francisco vai receber vereador Renato Freitas no Vaticano. O que o Renato Freitas fez para ser caçado? Eles estavam fazendo uma manifestação por dois negros que haviam sido assassinados aquela semana, seja o Moise, um negro congolês, que exigiu seu salário no quiosque no Rio de Janeiro, lembra disso? Exigiu seu salário, foi espancado até a morte, e um outro negro que foi assassinado pela marinha naquela mesma semana. Deixa eu encontrar o nome dele aqui na notícia. Aqui está o Moise, Cangambi, e o outro foi o Durval, Durval Teófilo, que foram assassinados. E para manifestar sobre isso, eles estavam lá na manifestação e adentraram a Igreja dos Pretos em Campinas, chamada Igreja dos Pretos. É, na verdade, a Rosário dos Homens Pretos de São Benedito. É o Santuário das Almas de Campinas. Então, a Câmara de Vereadores usou isso como pretexto, como se eles tivessem invadido a Igreja, e, portanto, isso não seria legítimo, seria quebra de decoro parlamentar. Aliás, onde já se viu um vereador adentrar a Igreja Nossa Senhora dos Pretos, um vereador negro adentrar a Igreja Nossa Senhora dos Pretos, um vereador negro numa manifestação pela contramorte de dois negros, e falando do racismo, adentrar a paróquia que foi construída pelos pretos em situação de escravidão na época, libertados, né, e que foi batizada por isso como dos homens pretos de São Benedito. Olha só, né? Então, veja, seria cômico se não fosse muito trágico, né, gente? Isso explica o limite da institucionalidade, o limite desse sistema político, que não é para jovens negros periféricos estarem lá na Câmara de Vereadores, estarem lá na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional. Esse sistema está feito para homens brancos héteros de uma classe social elevada estarem ali representando os interesses da burguesia. Quando a gente elege um homem como Renato Freitas, uma mulher, né, como tantas outras que têm sido elegidas, eleitas, para estarem ali, isso incomoda o sistema, né? Então, a gente precisa continuar elegendo. E mais que isso, além de eleger, a gente precisa ampliar essa institucionalidade, esses limites, né? radicalizando a participação democrática para que homens e mulheres, negras, indígenas, periféricos e periféricas da classe trabalhadora exerçam o seu direito político de estar ali lutando pelas suas pautas na institucionalidade política. E o negócio aqui maior, né, enquanto a Câmara de Curitiba diz que Renato quebrou o decoro, o padre, o bispo da cidade, né? E agora o Papa vai receber o Renato, né, para conversar, dialogar com ele, né, dizendo que estão ao seu lado, apoiando a atitude do Renato, porque a Igreja Católica, mesmo de verdade, o cristianismo de verdade, sempre foi cristianismo de libertação, né? A questão é que se usam da pauta do cristianismo, do nome de Deus e da própria tradição cristã para poderem aí fazer outras coisas, mas isso a gente está falando em outros momentos. Valeu, Rafa, espero que você tenha gostado, e é isso, vamos alargar o limite das institucionalidades, vamos com a luta em movimento e vamos radicalizar a democracia. Um grande abraço para você, até mais.